Doutor Guilherme, posso comer tapioca? Doutor Guilherme, será que eu posso comer arroz? Posso tomar leite? Posso comer fruta? Qual fruta que eu posso comer? Sabe quantas vezes eu respondo esse tipo de pergunta por dia? Me parece uma das dúvidas mais comuns. E o que eu preciso que você entenda, eu vou explicar aqui neste vídeo. Vamos ficar aqui até o final, entender esse negócio? Começamos logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas. Você está no canal da Escola do Diabetes. Aqui nós nos dedicamos a entender o diabetes no intuito de reverter o diabetes. Quando você compreende melhor o que é a doença, você tem mais chance de jogar a favor. De fazer certas coisas que ajudem a ter resultados melhores com menos remédios. Nessa brincadeira, vamos ter que aprender um pouquinho sobre o seu corpo. Vamos ter que aprender um pouquinho sobre comida. Como o seu corpo mexe com comida. Mas vale a pena o aprendizado, porque uma vez que você domina esse conhecimento, você nunca mais olha para a comida do mesmo jeito e passa a ter muito mais chance de acertar. Meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista. E a minha missão com esse canal aqui é participar da reversão de pelo menos um milhão de casos de diabetes no Brasil. Reverter um milhão a menos é bastante, hein? Conto com você assistindo a mais vídeos do canal e compartilhando aqueles que você acha interessante. Seguinte, o que eu mais escuto aqui no canal é justamente essa história. Doutor, posso comer? E aí tem aquela linhazinha pontilhada que você pode preencher com o que você quiser. Todos os comentários de qualquer vídeo, nas outras redes sociais, sempre tem alguém escrevendo lá alguma dúvida desse jeito relacionado se ela pode ou não pode comer. Eu até brinco porque eu não sou o pai dela. Não cabe a mim permitir nada. Mas é brincadeira. Eu sei que ela, no fundo, só está tentando entender melhor essa história e tentando achar essas balizas de quais são os limites do aceitável. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. O problema do diabético não é a comida. E eu acho que é por isso que a gente cria tanta confusão nesse negócio. Enquanto a gente continuar olhando para o alimento em si, a gente não chega numa conclusão muito boa sobre o que pode ou o que não pode. Simplesmente porque tanto no diabetes como em outras doenças relacionadas à alimentação, a culpa, entre aspas, do aparecimento da doença não é do alimento. A culpa é da pessoa. O problema está na pessoa. Ela deixa de digerir ou de processar aquele alimento do jeito normal e passa a ter dificuldade em fazer isso. É assim com toda a intolerância alimentar. Então eu gosto muito de usar o exemplo do leite. Nem estou falando do diabetes mais, tá? Agora eu vou falar de simplesmente conseguir tomar leite. Já escutou falar aquela história da intolerância à lactose? Certo. As pessoas tomam leite e passam mal. Elas vão ter principalmente distensão do abdômen, cólica, gases e podem inclusive ter diarreia. Mas aí que está. Às vezes, várias pessoas que moram com ela, que trabalham com ela, que estudam com ela, que convivem com ela diariamente, vão lá e tomam leite, comem iogurte, derivados, laticínios, etc. Não acontece nada. Percebe como é difícil colocar a culpa do problema na comida, no próprio leite? Eu sei que ela tem dificuldade de digerir o açúcar do leite, a própria lactose, que torna intolerante à lactose, que é o nome da doença. E para ela, o leite faz problemas, né? No fundo, quem vai ter que ajustar essa relação que ela tem com aquele alimento em específico, vai ser ela. Ela vai testar quanto leite ela pode tomar. Ela vai decidir se pode tomar o leite ou não, no sentido de que, se ela quer aguentar o efeito colateral, se ela vai entrar em abstinência e nunca mais tomar leite. Tem gente que lida assim também. E o diabetes? O diabetes, eu adoro falar que ele é uma forma de intolerância à glicose. Glicose, que é um dos alimentos mais comuns que existem na face da Terra hoje em dia. Entra aí no seu supermercado, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e o que mais tem lá dentro para se vender é fonte de glicose. Então dizer que você se torna intolerante à glicose faz a pessoa pensar realmente. Fala assim, mas nossa, se eu ficar sem glicose, como que eu vivo, né? Vou ter que viver de vento, vou ter que viver de quase nada. O que não é bem verdade, mas é uma reação comum quando você está iniciando na jornada. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a culpa não é do arroz. A culpa não é do macarrão. A culpa não é do pão de queijo. Nem da tapioca, nem de nenhum outro alimento. A culpa é que o metabolismo daquela pessoa passa a funcionar de uma forma diferente do habitual e a partir daí passa a causar problemas. Eu gosto de explicar esse problema como sendo uma doença de tanque cheio. Eu explico isso melhor no vídeo da banheira. Vídeo da teoria da banheira que explica o diabetes. É um dos primeiros vídeos aqui do canal. Sugiro que você dê uma procurada para assistir, tá bom? Mas basicamente a tal da banheira representa o recipiente que nós teríamos no nosso corpo e tem uma fonte de entrada de açúcares, como se fosse a torneira da banheira. Tem um ralo para representar a saída, a queima, né? O uso desse combustível nesse recipiente. E enquanto você tem espaço na banheira para receber aquilo que você come, tudo acontece normalmente. Você enche a banheira, esvazia a banheira. Enquanto continuar tudo assim, tá tudo bem. O problema é quando essa banheira enche e ela tem limite. E a partir de um certo momento, qualquer garfada de praticamente qualquer comida faz a banheira vazar. Essa banheira vazando, traduzida de volta para termos médicos, acaba sendo glicose que fica mais alta circulando pelo sangue por muito mais tempo do que deveria, que é a definição do diabetes. Quando você come, a glicose sobe mais do que o normal e demora mais do que o normal para cair de volta. Uma parte disso vira gordura, enfim, o problema não para por aí. Mas a banheira cheia representa muito bem o que acontece com o diabético tipo 2. É culpa da água da banheira? Claro que não. É culpa do que você põe no seu garfo? Claro que não. Então você não pode perguntar se é a tapioca, se é a manga, se é o que for. Você tem que tentar julgar, porque eu não consigo fazer isso, inclusive, tá? É você que vai ter que fazer. Você vai ter que julgar quanto da comida que você quer consumir cabe na sua banheira. Então se você me pergunta, Doutor, posso comer arroz branco? Eu não sei. Eu não te conheço. Eu não consigo ver a sua banheira através da tela aqui. Você vai ter que avaliar isso. Como? Eu já dei a dica. Quando a gente faz uma refeição, a glicose sobe, mas a gente espera que ela vá caindo. Duas horas após, ela tem que estar voltando ao normal. E é isso que eu queria que você fizesse. Para de fazer fita de glicose em jejum. Vamos fazer essa fita duas horas após a refeição. E você conseguiu trazer a glicose de volta para praticamente normal. Duas horas após a refeição, o normal é até 140. Tem grandes chances de você ter resolvido bem o problema da sua banheira. Ainda tem espaço para um probleminha. Mas fica para outro vídeo. Melhor não entrar nisso agora. 90% de chance de ter dado certo. E é isso que você precisa. Deu para entender que não tem a ver nem com a comida. É a sua relação com a comida, com o resto dos outros alimentos no prato, com a quantidade do que você vai comer, e com o que você pretende fazer com esse combustível. Porque o certo é você estar gastando isso, né? Esse é um erro que muita gente finge que não está vendo. Mas você precisa gastar esse negócio. Então, da próxima vez que você quiser me perguntar se eu posso comer a banana, se eu posso comer a aveia, se eu posso comer o que você quiser, por favor, faz a pergunta assim, ó. Doutor, a minha fita de glicose antes do almoço estava X, estava 100, vamos supor. E eu resolvi comer uma fationa de cuscuz, de 100 gramas. Eu pesei, eu tenho uma ideia de quanto tem de comida ali. E duas horas após, a minha fita que estava sem foi para 250. O que você acha? Percebe que talvez você nem precise perguntar mais. Porque está óbvio o que aconteceu. Combinado, pessoal? Será que essa dica resolve para vocês? Vai dar para começar a fazer alguns testes? Comenta comigo aqui embaixo se você gostou. Comenta se dá para colocar isso em prática no dia a dia. E vai fazendo as suas experiências aí mesmo, na sua casa. Combinado? Te espero no próximo vídeo. Toda segunda, terça e quinta temos vídeos novos. Está mais do que convidado a não só ver os antigos, mas ligar as notificações. Se inscreva no canal aí para não perder mais nenhum novo. Combinado? Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.